Estou aqui para viver Pula o mundo e diz o que fazer Pra encontrar esse amor Que seja doce prazer Que chegue a jasmin ou a macassar Que caça em mim meu querer Com a mesma consciência das ondas do mar Eu sempre vou crer Que vou encontrar Uma queixa famosa Loura cor de rosa Com a preta clave azul Que goste de tabuã Que vai se arrepiar Nas festas do danço do ar Oh, como é bom saber Que vai me ajudar Vou aguardar Uma noite de lua Rivaldinho são Pai, chute de novo A minha filha do chum Estou aqui para viver A procura de amor Por onde for Ouvindo o ar Quero pertencer a uma filha do chum Pula o mundo e diz o que fazer Para encontrar esse amor Que seja doce prazer Que chegue a jasmin ou a macassar Que caça em mim meu querer Com a mesma consciência das ondas do mar Colo o luco Eu sempre vou crer Que vou encontrar Uma queixa formosa Glora cor de rosa Ou uma preta clave azul Que goste de tabuã E vai se arrepiar Nas festas do canto do ar Oh, como é bom saber que vai me ajudar Vou aguardar, oh, uma noite de luar Em palminhão, paixão se xungou Oh, minha filha, tô junto Oh, minha filha, tô junto